E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e a gente tá de volta com o Bioshock Infinity. E já começou no tiroteio louco aqui, cara. Vamos continuar a jogar, vamos lá. A gente já tá com bastante coisa aqui. Ai, meu Deus. Cadê a galera? Já começamos que nem louco aqui, pessoal. Eita, aqui tá muito alto o volume. Pera aí, pessoal, vou me esconder. Me dá o dinheiro. Ai, abaixei um pouquinho. Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui com um pouquinho de Bioshock. Ver até onde a gente chega no episódio de hoje. Olha, tem um balão armado ali. Manda ver a Elizabeth. Tava até esquecendo o nome da mulher, tadinha. Uh, por que que eu pulei desse jeito, hein? Eu gastei foi meio o size ali, porque eu matei o cara lá. Bom, beleza. Não, não deu. Ele não pegou o size nele, cara. Que bobeira. Tô de olho aqui um pouquinho no áudio, pessoal. Dá pra ver se minha voz não tá estourando. Aí eu tô de olho ali na saída. Mas, pessoal, como vocês podem ter percebido, eu mudei um pouco o setup de câmera aqui. Voltei a gravar com minha câmera normal, em vez de usar webcam. Porque agora, pelo menos, eu consigo deixar ela 100% ligada. Não tenho que ficar usando bateria nem nada. Então eu tô meio de lado, assim. Mas acho que fica legal o vídeo. Sei lá. Me deixem aí um feedback do que vocês acharam. Se a qualidade tá legal. E tudo mais. Meu Deus, cara. What the hell? Olha isso. Ok. Bom, vamos continuar. Cadê a... Elisa? Ah, tem uns trilhos ali que talvez a gente possa pegar, hein? Nada aqui. Olha isso, cara. Cidade e zona. Pra onde a gente vai, dona Elisa? Venha ver o futuro da energia no hall dos heróis. Funciona exclusivamente com o shock jockey das indústrias Fink. Já tenho o shock jockey. Já estou usando. Então eu já tô... Tô bem, já. A gente tava aqui, né? Uai, eu tô meio confuso. Pra onde a gente tem que ir? Eu acho que no último episódio a gente ia pra lá, é isso? Ah, não. A gente tem que pegar o trilho. Boa. Tem gente ali. Uh! Nossa senhora! Isso aqui a gente mata. Tem muita gente ali. Valeu. Cadê o resto da galera? E aí, tiozão? Valeu pela ajuda. Uh... Não tem nada pra cá? Vamos subir, então. A gente conseguir pegar de cima é mais fácil. Meu Deus! Ué, cadê? Valeu, Elisa. Vou pegar aqui. Deixei esse cara pra trás aí. Não, ele segue a gente? Eu não sabia, não. Meu Deus! Pra onde vamos? Ah, tá. A gente volta ali. Foi só pra pegar. Eita, que eu vou espirrar, pessoal. Vamos lá. Descensa, dona Elisa. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Vamos ver. Parece que tem algo aqui, ó. Eu queria entrar ali pra ver. Eita. Nossa, cara. Mas não parece que tem... Opa, tem lugar sim pra entrar. Calma aí, pessoal. Tô... Vasculhando as coisas aqui. Quero só ver se tem mesmo. Porque se tiver... A gente... Ah, não. Ele é bloqueado, ó. Ah, tá. Tá, tudo bem. Vamos voltar. Pra onde a gente precisa ir? N. Pra cá. A gente vai pegar outro trilho agora, pessoal. É esse aqui. Vai descer? Subir. Só dá pra subir. Bora, embora. Mas a gente tava aqui. Ah, eu não tô entendendo mais nada. Vamos vir pra cá? Ah, é pra descer desse lado, então. Nossa, eu tô super confuso, cara. Mas eu nem posso pegar. Ai. Meu Deus. Agora eu preciso ir pro outro lado. Pelo menos assim dá pra ir, né? Nossa, cara. Ué, eu tô dando volta. Eu não tô entendendo nada. Pra onde que eu tenho que ir, ô... Suas porcaria. Ele fala que eu tenho que descer, ó. Aí eu venho pra cá, mas não dá pra vir. Tá pedindo pra eu descer de novo. Ah, ali, ó. Nossa, eu tava moscando, pessoal. Desculpa. Sou burrão mesmo. Burrão. E agora a gente vem pra cá, né? Tem alguém aqui? Tem nada? Pô, a gente continuava. A gente vem pra cá mesmo. Tem bastante gente ali. Vou dar uma passadinha por aqui pra ver se não tem nada de interessante pra gente. Não tem. Caraca. Vazio mesmo. Será que eu mudo a arma? Essa armazinha é tão boa. Opa. Tem todo um lugar aqui. Sais. Ah, tá cheio já. Aumento de dano interessante. E qual que eu tô usando? Eu tô usando escopetinha ali, né? Não sei o que que é isso. E aumento de precisão. Eu não vou pegar, não. Vou deixar pra... Pro Sais. Os Sais, pra mim, são mais importantes. Valeu. Mas eu posso fazer isso aqui, né? Eu tinha esquecido. Dá-me os dinheiros. Bastante. Ah, e tem aqui, ó. Ah, três gasos. Eu não tenho gasos o suficiente. Sacanagem. Podia ter uma por aqui, hein? Bombom. Tem uma gasa aí não, Elisa? Podia, hein? Isso aqui, munição. Legal que os caras têm munição, tipo, solto na loja, assim, né? Pá, toma a munição pra vocês aí. Opa. Interessante. Quando tem coisa assim, ó. Interessante. Tem que achar um jeito de ir pra lá. Eita, tô travadinho aqui. Como que a gente pode ir por ali? Ah, é onde tem a gasa. Ah, que droga, cara. A gente tinha que achar uma só. Só uma já... Já dava bom, já. Tem mais um. Eu vi coisa aqui, hein? Dinheiro. Mais gaso é que é bom. Ah, pessoal. Acho que a gente vai ter que deixar aquele ali passar, hein? Opa! Achei! Yes! Deu bom. Vamos lá, vamos lá, Elisa. Rapidão. Celera. Eita. Eita. Olha lá, encostou a gaso, abriu. Muito bom. Ah, não tem tanta coisa não, vai. Vamos lá. O que é esse equipamento aqui? Controle de velocidade e freio nas aerotrilhos aumentados. Não, não precisa, não. Vamos só pegar o equipamento. Até agora não precisei. Bolsa de águia, de prata e mais nada. Tá bom, tudo bem. Eu queria aquele negócio de aumentar vigor e tudo mais. Mas não teve, não. Tudo bem. Vamos vir pra cá? Brawl! E aí, bom dia. Nossa senhora! Ah, não. Aquele ali é melhor. Meu Deus, cara. Eu fazendo bobeira aqui. Pegar o dinheiro do povo. Não! Nossa senhora! Vai minhas balas e vai embora. Nossa senhora! Meu Deus, eu quase morri! Meu senhor! Caraca! Esses caras são muito poderosos. Ai, meu braço. Dá uma doída aqui. Esses caras são muito poderosos. O que é? Aqui a gente veio? Daqui não veio? Não! Meu Deus! Teve uma chacina aqui. E eu tô só pegando o dinheiro do povo, né? Onde é que já se viu? Um saizinho aqui. Uns saizinhos aqui. Desliga esse rádio aí. Ah, sua senhora. Aqui é a saída. Carregando? Pera aí. Não, vamos voltar. Significa que ali tinha alguma coisa. Nossa, tinha uma faca segurando ali as coisas. Desliga a luz. Descensa aí, cara. Que estranho. Por que que teve toda essa destruição aqui, cara? Muita gente morrendo. Bizarro. O que que tá escrito ali? Deixa eu pegar as coisas aqui. Não entendo. Não consigo entender. Oi. Olha, um cifre. Um mensagem secreto do Vox Populi. Você é o Código Júnior Código Júnior. O que diz? Não sei. Ah, tem que ter um código em algum lugar. Elizabeth pode decodificar cifras que escondem compartimentos da Vox Populi. Encontre a cifra e o seu livro do código correspondente e descubra o Tresoros Secretos. Isso é novo. Quer dizer, não é novo, né? O jogo não foi atualizado há anos. Mas pra mim isso é novo. Eu nunca vi... Meu Deus, quanta barata. Eu nunca vi esse tipo de coisa no jogo. De verdade, é a primeira vez que eu tô vendo. Tem como eu subir a um lugar, porque provavelmente essa cifra tá em algum lugar que não seja aqui, né? Ah, acho que eu vou acabar perdendo é tempo, viu? Não vou pegar isso não, pessoal. Talvez tenha tipo um bilhão de dinheiros lá, mas... Carrega aí. Boa. Calma aí, Elisa. Não tem nada. Cadê os suplais? De onde você tá, Elisa? Ah, você tá aqui. Tem umas armas doidas aqui? Ah, esse aqui eu já tenho. Calma aí que... Ah, é o Sainz. A gente veio daqui, a gente tá voltando tudo agora, né? É que a gente foi ver o... O choque de hockey, né? Ai, meu Deus. Tô preparado aqui já, hein? Meu Deus! Ui! Ufa! Lá se foi grande parte das minhas munições. Caraca, velho. Cadê você, dona Elisa? Socorro! Tem nada de bom aí pra gente? A gente já... Vasculhou tudo aqui, né? Acho que não apareceu coisa de novo. Vamos seguir vida então, pessoal. Caraca, aquele carinha... Eita, tem outra ali, hein? Carinha atacou a gente. Salvando perfil. Uxi. Quando começa a salvar, não é bom, hein? Uxi. Eita. Pera aí, pessoal. Um momentito. Que você me conhece o que você faz. Eita. Eu sempre pensava em elas como pães. Quando eu era jovem, eu não apenas abri o que eu encontrei. Eu me lembro de fazer. Eu me lembro de fazer. Eu poderia ir wherever eu wanted. E eu sempre queria voltar. Para o que? Eu não sei. Então ela aprendeu como abrir portais, literalmente, tipo, super simples. Então, tem um... Ai, não! É, ela não tem dinheiro suficiente, pessoal. Bora lá. Tem mais um dinheiro aqui. Ah, se der dinheiro bastante, eu posso pegar a atualização lá. Não deu nada de dinheiro. Deu uma moeda de dinheiro, cara. Valeu, Elisa. Ah, ela deu bastante! Tem coisa aqui? Tem só o rádio. Acho que vai dar bom, pessoal. Yes! Deu bom! Vamos lá. Ajuda do Beijo do Diabo. Adiciona mini aglomerações para maior alcance, dare de efeito e dano. Não pode ter aglomeração porque estamos numa pandemia. Mas tudo bem. A gente não vai usar o Beijo do Diabo, porque a gente já está com dois ataques super bons. E para onde a gente vai agora, hein? Para onde, Dona Elisa? Para lá? Mas para cá não tem mais nada? A gente já passou por aqui, na verdade, né? Tem... tem dinheiros. Ué, não era para lá? Ai, caraca. O jogo fala que é para ir para um lugar e me manda ir para outro. Vem para cá. Caraca. Ela foi que foi mesmo, hein? Mas é para onde, Elisa? Energize a gôndola com choque de ok. Ah, isso eu tenho, hein? Dá licença, Elisa. Pelo amor. Mas onde que energiza ela? Aqui, ó. Brawl. A musiquinha é da hora, cara. Ele vai abandonar você, minha dica Elisabeth. Uma vez que ele tenha o que ele precisa, ele vai te deixar alone. O que mais você pode esperar de um lixo ou um matador de mulheres? Comstock. Pai, profeta, quem seja. Eu estou deixando e não há nada que você pode fazer para me parar. Oh, dica doido. É onde você vai. 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 Aconteceu, mulher. Tá vendo gente? Pelo jeito... Ah, tá vendo uma galera do WhatsApp ali. Ali, Elisa. Ajuda. Elizabeth. Chissing. Ai, meu Deus. Cadê a galera? Eu preciso subir ali, ó. Não. Deixa eu subir. Boa. Não. Era para o outro lado. É burro pra caramba. É ali, ó. Boa. Tem mais alguém aqui? Ah, valeu. Ai, caramba. Cadê? O que mais? Tem um ali, ó. Eu não consigo acertar de longe. Precisava ir pra lá. Muito longe. Vamos pra cá, então, né? Opa. Tem um automato ali. Não. Caraca. Tô morrendo, pessoal. Tem uma galera ali, hein. Au. Muito bom. Cadê? Me dá os dinheiros. Me dá as comidas. Uh. Aqui, pro outro lado, caramba. Nossa, ele travou minha visão legal ali. Uh. Cadê? Não. Desculpa. Gritei aqui no microfone, pessoal. Nossa, tô sem size. Preciso sair daqui agora. Ah, meu senhor. Nossa senhora. Ali. Aqui embaixo agora. Cadê? Cadê eles? Ué, cadê os caras? Tava cheio ali. Não era aqui? Ah, eles estão ali, ó. Meu Deus. O cara pulou ali. O que que é isso? Bom, sei lá. Vamos lá. Boa. Ah, não. Mais fácil. Tá, ele é meu aliado agora, pelo jeito. Pra sempre, será? Cadê? Quem tá atrás de mim? Essa arminha é muito boa, cara. Boa. Que doideira. É aqui, né? Foi mal, Elisa. Manda ver aí. Aqui tá fechado também. Valeu. Me dê licença, moça. Por favor. Obrigado. Dinheiros, gásos, importante. Uh, caraca, pessoal. Que doideira de episódio. Vamos indo, vamos indo. Que tá interessante. Quando você estava inconsciente na praia, você continuou repetindo o nome de uma mulher. Anna. Eu não quero falar sobre isso. Eu, eu, eu estou desculpa. Eu, eu não deveria ter perdido. Eu, 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 eu estou desculpa. Eu, 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 eu estou desculpa. Eu, 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 eu estou desculpa. Eu, eu, eu estou desculpa. Eu, eu, eu estou desculpa. E agora eu dou dinheiro para homens que você não quer estar em desculpa. Eu venho aqui para pagar isso de volta. Eu estou desculpando você fora. O que você acha que isso foi? Charity? Quem te enviou? Alguém que estava disposto de tomar meu marcar e me interagir com você. Vixe. Tadinha. Caraca. Coitada, cara. Bom, mas é... No final das contas, para o Booker, a Elisa era nada menos do que um trabalho, né? Gondola é bem devagar, pelo amor. Gondola para esse avião. Entra aqui. Bora. Achava que era dinheiro já, hein? Sanduíche. Munição. Olha! Ah, é um bonequinho triste. Tadinho. E para cá tem coisa também? Sempre bom ver, né? Sal. 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 A arma aqui, mas a gente já está bem de arma até. Estou feliz com as duas que eu tenho aqui. Mas estou com pouquíssima munição, pessoal. Tipo, pedir para morrer aqui. Ai meu Deus. Tá. Não tem muita coisa. Cadê? Manda ver. Valeu. Estava precisando. Boa. Boa. Aí cara. Se matou. Aqui tem... É, não vou pegar os Vox of... Aquelas bagacinha não. A gente estava pegando antes, mas não estou pegando mais não. Vigor. Está vazia. Mas você pode dar uns dinheiros para a gente em maquininha de vigor. Aquela ali também, eu não peguei. Beleza. Mais alguma? Tem mais um aqui. Valeu. E aqui é só kit de coisa, né? Eu podia comprar munição, mas munição é fácil de pegar, pessoal. Então não é um dinheiro bem gasto, sabe? Eu prefiro... Ó, já até encheu a munição, parece. Mentira. Eu tenho um pouco dinheiro. Quer? Eu quero. Valeu. Ahn... 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 É melhor já. Vamos seguir essa lógica aqui. Tem umas barras de ouro aqui, vale mais que dinheiro, hein, pessoal. Usar console. Esse cara aqui não me é estranho, pessoal. Tenho uma má impressão de que ele vai ferrar com a gente. Eita! Já vai fechar o vídeo por aqui, pessoal. Caraca! Foi rapidinho até. Nossa! Eu quero ver Paris. Eu quero ver... tudo. Só para você agora. Não tem ninguém... Espera! O que é isso? 40 do norte por 74 do oeste. Isso não é Paris. Isso é New York. Você sabe disso. Uma coisa que eu tive nessa torre era o tempo, Sr. DeWitt. O tempo para estudar coisas como geografia. Eu ganhei dinheiro. E tem um cara que... Ele pediu tirar minha conta em exchange com você. Tadinha. Vamos, Eddie. Tudo vai estar bem. Você só vira e fala comigo e nós podemos... Esperta? Esperta. Mas, pessoal, a gente vai... Nossa, travei. A gente vai ficar por aqui. Será que vai rolar mais uma cutscene? Não sei se a gente deixa rolar. Se a gente deseja... O que é isso? Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Oh, shit! Oh, shit! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! So, you're this false shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Cuz it sure look like old Comstock's airship to me. Listen, I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. Only question is, which side you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Vox. If you believe in the righteous folk, then join the Vox. I just bought my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. get our guns from him. And you shall have your ship back. I need to find the Vox before she lights out. Now, now we are. I hope you enjoyed the episode of today. We played a little bit of Bioshock Infinity. We played a lot of battle. We fought a lot. We used a lot of our weapons and abilities. But now we are entering into another part of the story of the game. Now, Elizabeth is still alive again. She just foge. But we also kind of magoated her. But that's it, guys. I hope you guys in the next episode. That will be tomorrow, if I'm not mistaken. And that's it, guys. I hope you enjoyed it. If you liked it, leave a like. And also, subscribe to the channel, that this is a good one. And that's it, guys. Bye. Bye. Bye.